O prejuízo com o incêndio no Parque Shopping Vilhena pode ultrapassar 30 milhões de reais. A avaliação foi feita hoje pela manhã por um empresário sócio do local. Segundo ele, o empreendimento tem seguro, mas não cobre totalmente o estrago. O incêndio consumiu parcialmente o lugar que atualmente contava com mais de 500 funcionários. Não há informações oficiais, mas o incêndio pode ter começado na casa das máquinas, com a explosão de um transformador e curto-circuito na rede elétrica, ou até mesmo nas instalações do sistema de monitoramento. Estas são apenas algumas das hipóteses levantadas. A perícia, porém, vai apontar a causa da tragédia com exatidão. Os laudos do incêndio devem ser divulgados nos próximos 10 dias.